E aqui em cima também está bonito, está aqui E é copos por aqui Bom dia, bom dia, a Gorete já está cá Está aqui uma casa lindíssima Bravo, bravo Tudo aqui, o lixo Olha a cozinha como está É sacos aqui Aqui está o lixo É copos em cima, taças aqui tudo espalhadas Está aqui o secador Está aqui lixo Está aqui um saco por aqui Está isto aqui assim Uma garrafa de vinho além Está aqui o coiso Está aqui Está mesmo um espetáculo Taças por aqui Ainda com café Toalhas por ali Até a tapa do balde A tampa Estava aqui Aqui dentro A tampa do balde E se eu levasse isto para deitar para o lixo A tampa daqui do balde Ai, mas é ricorda Ai, meu Deus Tchau Tchau